Adivine o gênero do anime, vamo ver, adivinhar o gênero, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, eu não sei, eu não assisto anime, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver se eu sou bom ou não. Garoto? Garoto? Esse que é o Félix, todo mundo fala? Garoto? Garoto? Esse é o Félix. Ah, a Shogu Tensei, nossa, não conhecia ela, você conhecia. Garota? O que? O que? Garoto, não, esse é garoto, esse é garoto, esse eu conheço, esse eu conheço, esse eu conheço, esse eu conheço, o slimezinho. Rimuru Tempe, mas meu Deus do céu, que loucura é essa? Menina, vai menina, é menina, é menina, é menina, é menina, tá bom, tá bom, tá bom, acertamos, acertamos. botaram, ai, ai, não, cara, não é menina, não é possível, não é possível que botaram ele aqui, cara, não é possível que botaram ele aqui, cara, coitado, coitado, coitado do Armin, coitado, coitado. Ah, é um menino. É um menino. É um menino. Haku. Menino? Menino? Menino. Menino? Menino? Menina? Não! Menina! 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 Que? Isso aqui é um gabinete. Eu quero que vocês verem. Menino. Menino? Menina É menina 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 Sim. isso é difícil. Eu não posso atingir isso aqui. Esse aqui é o Astolfo? Não, menina. Menina, menina, menina. Menina, menina. 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 Ah, acertei Menino, 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 menino Você sentia a cara, menino Menino, menino, menino Menino, menino Menino, menino 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 Ah, ainda bem Acertei um Acertei um Não, na moral Olha isso aqui Olha essa imagem, olha essa cara, olha essa cara, olha esse cabelo, olha isso aqui Menino ou menina? Menino, menino, menino Boy Menina Não pode ser, não pode ser, é menina, é menina, é menina Você é menina, você é menino, menina Eu tô maluco Eu tô maluco Esse aqui é menino, esse aqui é de Jojo Menina, 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 menina Acabou? Ah, acabou, acabou Meu Deus